Amor 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 Na semana que vem eu tô culpado Brava, só de pensar Eu até fui com a sua cara Quando tô pega de jeito e não para Correndo o risco de estar viciado Abismado, tô encantado Sé o muito mais que eu devia a sua cara Quando me olha, me deixa excitada Darada Toda molhada Amor Será que tu pode, hoje vim me ver Amanhã não dá, que eu vou pro rolê Se tu não aguentar, pode me dizer Que eu vou me cansar em cima de você Tô me segurando pra ninguém saber Tô querendo muito e não quero dizer Se tu não aguentar, pode me dizer Que eu vou me cansar e vou cansar você Que eu vou me cansar e vou cansar você Que eu vou me cansar e vou cansar você Que eu vou me cansar e vou cansar você